Nossa, ainda perdendo suas partidas ranqueadas no Mobile Legends? Ah, fica tranquilo, eu tenho a solução. Guia definitivo do Mobile Legends, primeiro link na descrição. Um inscrito me pediu pra ajudar vocês a como conseguir fragmentos de skin rara e também um pouquinho de fragmentos de herói, que não é o que mais demora pra gente conseguir. Então rapaziada, no vídeo de hoje é exatamente isso que eu vou ensinar pra vocês, como conseguir esses dois tipos de fragmentos, pra que na loja você compre o que você quiser, todo mês atualiza a loja e também vou falar um pouco sobre essa questão da loja, tá demorando um pouco. Algumas pessoas estão dizendo que tá demorando mais que um mês, mas na verdade é tudo impressão, na verdade não está demorando mais que um mês. Falta alguns dias, na verdade, pra faltar, no caso, passar um mês já, tá? Então a gente vai falar sobre isso. E também, se você gostar do vídeo, né, não esquece do like e da sua inscrição. É muito importante você deixar o like pro YouTube entender que você gostou do conteúdo e indicar pra mais pessoas, né, querendo ou não vai ajudar mais pessoas. E se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e liga o sininho das notificações. Vamos nessa, rapaziada. Muito difícil pra conseguir gravar, mas vamos nessa, clã. É o seguinte, pra você conseguir esses fragmentos de skin rara, eles costumam vir em eventos, é exatamente isso. Você chega em alguns eventos como um dos melhores, na minha opinião, pra você conseguir isso aqui, são eventos de roleta. Com tickets grátis, você consegue até uma quantidade legal. Sabe esse evento do Lancelot que tá vindo, da skin hero dele? Eu vou deixar o card aqui pra você ver, caso você não tenha visto ainda, vai estar aqui. A skin hero, na minha opinião, são um dos melhores eventos pra você conseguir fragmentos de skin rara. Não tô falando de herói, mas sim de skin rara, tá? Porque lá, sempre que você junta muitos pontos, depois de você rodar, você vai poder pegar esses pontos e trocar por fragmentos de skin rara, se você quiser, né, claro, se você não preferir o retorno, o emoji, nada do tipo, preferir mesmo os fragmentos da skin rara, você vai e troca tranquilamente e você vai conseguir o quê? 15, 30, dependendo de quanto que você consiga. E assim você vai juntando. Com o passar do tempo, eu acredito que num mês, assim, mais ou menos, num mês você tira 150 de evento, mais ou menos, né? Então, essa já é a primeira fase. Eventos de roleta, na minha opinião, são um dos melhores, então é importante que você participe. Quando o evento diz assim, skin grátis, pronto, quando eu trago aqui no canal skin grátis, é importante que vocês participem, porque assim você tem a chance de pegar fragmentos de skin rara. Como aconteceu nesse evento aqui mesmo da... Da Gwenver, só pra mostrar pra vocês as recompensas aqui, presentes na lista de prêmios. Aqui tem as skins, mas se eu não me engano, lá embaixo vai mostrar mais ou menos o que a gente pode ganhar tirando as skins, né? Aqui, ó. 5 de fragmentos de skin rara, 5 de herói. Claro, isso aqui pode ganhar várias vezes, foi o que aconteceu aqui no meu caso, né? Eu peguei 2 de fragmentos de skin rara e 1 de fragmento de herói. E dessa forma, a gente já consegue outro evento, tá? Aqui é bem pouquinho, mas já nas skins hero é muito melhor, tá? E essa outra coisa aqui que você pode pegar é essa poção de roda mágica. Com essa poção de roda mágica, você vindo aqui na roda mágica, a gente vê aqui a loja de prêmios. Cadê os prêmios aqui? Se eu não me engano, não mostra, rapaziada. Pera aí. Tem aqui... Cada um tem os prêmios, né? Tipo, vai mostrando. Cadê, rapaziada? Eu não mostro os prêmios aqui, não, é? Loja mágica. Esse aqui são só os bagulhos. Aqui do canto direito, aqui, ó. No canto direito aqui, vocês rodando também. E você pegando aquelas poções também, que você acha que não vai ter nada de mais. Ou você já tem muita acumulada e não roda aqui. Esse é o momento de você rodar, porque você vai ter a chance de pegar, sim, fragmentos de skin rara. Podendo até mesmo pegar coisas melhores, como um baúzinho tranquilão. A Vexana, que eu nunca peguei. No caso aqui, era a da skin da Iritel, que ela vai estar voltando pra aqui, pra loja. Mas aqui, no caso, é a do... A skin Chroma e a skin Épica do Roger, se eu não me engano. É exatamente a do Roger. Mas aqui, o foco, querendo ou não, é você pegar os fragmentos de skin rara. Então, já são outro evento que você consegue pegar. Aí você vai me perguntar, nossa, todos os eventos, no caso, três eventos que você falou, você precisa gastar. Sim, mas sempre tem pra você conseguir de graça. Sempre tem pra você conseguir alguma coisa de graça nesses eventos. E você pega. E também eu vou falar sobre a questão de recarga, que pode lhe ajudar na hora de você aumentar, no caso, essa sua quantidade. Não, você não vai comprar, mas vai sim ajudar você. Aqui é um dos eventos, na minha opinião, que eu acho da hora pra caramba, tá? Acho muito da hora, sabe por quê? Porque aqui você pode simplesmente com aquele sticketzinho que você consegue de vez em quando. Ou pra você que faz recarga, ou pra você que pegou isso aqui, ó, cristal de aurora. Você vem aqui e simplesmente roda algumas vezes até conseguir uma carta teste da nova skin. Após você conseguir uma carta teste, você vai vir aqui em evento, sempre vai quitar skin nova, tá? E aqui embaixo, se eu não me engano, é no último evento. Pronto. Aqui embaixo no evento, sempre tem pra você utilizar, ó, joga uma partida no clássico ranqueado ou rixa com Aulus. Complete uma partida clássica ranqueada ou rixa utilizando a skin Pioneiro do Deserto do Aulus. Então, com a skin você já vai conseguir 4 tickets, rapaziada, só por jogar. E na partida clássica, se eu não me engano, você pode ativar todos os personagens. Ou você pode simplesmente pegar uma carta teste e tem a chance de... ou você já tem um personagem. E você vai lá e, no caso, joga uma partida clássica mesmo, você já consegue 4 tickets mais 2 de herói, né? Mais fragmentos de herói. Você acha que acabou? Ainda não acabou, rapaziada. Isso tudo eu tô falando de evento, clã. Aqui, no Boa Sorte. Sempre que tiver skin, você tiver esses tickets aqui, recomendo que você guarde. E você guardando esses tickets, você vai rodar, girar, 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 girar. Vai ter a chance de pegar aqui os fragmentos de herói, mas não é o importante. Só quando tiver skin, exatamente. Quando tiver skin, você tranquilamente vai pegar fragmentos de herói. No caso, fragmentos de skin rara. Por pegar a mesma skin, rapaziada. E dessa forma também, você já consegue ainda mais. Na minha opinião, esse aqui é o que você mais consegue quando você ganha uma skin repetida. Muitos eventos no Mobile Legends tem skin repetida como evento Nostalgia. Aconteceu de uma vez eu participar de um evento Nostalgia que teve. E eu já tenho todas as skins, mesmo assim eu consegui participar e peguei fragmentos de herói, tá? Como aconteceu também no último evento agora do Harith. Não sei se você participou. Eu escolhi ele e peguei... Se eu não me engano, foram 30 ou 40 fragmentos de skin rara. Ou foram 50, não tenho certeza. Mas eu ainda peguei uma quantidade maior ainda. E assim eu vou juntando, tá ligado? Fazendo esses pequenos eventos. Aqui, aí vou em lançamento. Pega a skin, se eu tiver o personagem pra fazer o evento. Invocação daqui não dá nada demais. Apesar que essa invocação aqui, toda vez que você roda no final, sempre vem fragmentos de skin rara. Aqui também é um evento muito bom pra você pegar. E invocação do Zodíaco, rapaziada. De certa forma, até vem, tá? Mas eu queria mostrar aqui pra vocês mais ou menos os presentes. Aqui enviou de presente. Aqui são regras. Eu não sei se dá pra mostrar mais ou menos quais são os prêmios que dá. Mas, independente disso, a gente sabe que aqui sim dá fragmentos de skin rara também, tá bom? Outra coisa aqui. Aqui não dá nada demais, então não faz muito sentido estar falando pra vocês sobre isso. Agora eu queria falar sobre a questão de eventos. Normalmente sempre surge eventos no Mobile Legends. Que vem com essa paradinha pra gente conseguir. Aqui no caso, é pra gastar. Não pra ganhar. Sempre tem aqui uns eventos aí, mas na verdade, dessa vez, eu acho que realmente não tem. Pronto. Esse evento aqui mesmo, foi aqui que eu peguei a skin de novo do Harith. E peguei fragmentos de skin rara. Esses eventos que aparecem, você deve participar, na minha opinião. Esses eventos de roleta são os principais. E vai voltar um dos maiores eventos, na minha opinião. Que é o evento dos Transformers. Os eventos dos Transformers, eles vão participar de bingo agora. Então, a quantidade de giro pra conseguir skin vai ser muito mais difícil. Só que os tickets grátis que a gente vai rodar, a chance de a gente conseguir skin rara também é muito alta. Então, você pode simplesmente participar também, pegando os tickets. Se você não quiser recarregar, eu entendo e tudo mais, que muitas pessoas aqui não querem recarregar, tá bom? Então, é importante que se você não quiser recarregar, você pega os tickets grátis e roda na roleta. Agora, vamos pras pessoas que recarregam, tá bom? As pessoas que recarregam, elas têm algumas regalias, tá? Depois que você recarregar, você tem um benefício de recarga. Que, na minha opinião, não é nada demais, beleza? Não é nada demais, mas com aqui, ó, você vai pegar aqui, ó, fragmentos. Esses fragmentos são coisa pouca, tá? São coisas bem de boa. Mas esses toques aqui de lançamento, é exatamente aquele que eu tenho falado pra vocês. Pra na hora você rodar aqui no lançamento, pra você conseguir. Então, você precisa deles, mais ou menos, pra participar, beleza? Então, toda vez que você faz uma recarga, você tem esses benefícios e você consegue rodar lá. Tem outras coisas que você também ganha com benefícios e tudo mais. Mas pro pessoal que recarrega em evento em si, sempre tem mais tickets pra eles. Então, é muito mais vantagem pro pessoal recarregar, pra simplesmente conseguir mais tokens, no caso, né? Você consegue mais tickets aqui de fragmentos de skin rara, recarregando nos eventos, pegando mais tickets e rodando ainda mais na roleta. E a sua chance aumenta muito. Como eu já disse pra vocês, esse é o melhor momento pra quem quer juntar isso aqui, participar e recarregar no evento da skin Hero Lancelot. É um bom momento pra você fazer isso. Eu acredito que tirando isso e você pegando skins repetidas, eu acho que não tem mais nada que você possa fazer pra conseguir esses tickets. E olha a quantidade que eu juntei, rapidão. Tipo, dois meses eu juntei 600, mais ou menos. E nem fiz recarga, tá ligado? Só fazendo mais ou menos o básico que eu tava falando pra vocês. Participando de eventos com skin rara. Essas recargas aqui, esses 700 diamantes que tem aqui, não foi recarga, tá rapaziada? Então, não tem nada a ver. Mas que eu acredito que tenha só isso. Se você acha que eu esqueci alguma coisa e você quer ajudar, rapaziada, não esqueça de comentar. E não esqueça do seu like e da sua inscrição. Muito obrigado por assistir o vídeo. E falou, né? Até o próximo vídeo. Falou, clã. Muitos jogadores iniciantes e até mesmo jogadores experientes ainda não conseguem pegar o seu máximo de elo. Ou atingir o seu máximo de potencial no Mobile Legends. Então, eu trago o guia definitivo do Mobile Legends. Onde você vai aprender tudo sobre game e melhorar a sua jogabilidade. Dá aquela conferida aqui na descrição.